O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu visita o norte de Israel depois de oito meses de guerra com Hamas, que devastou a faixa de Gaza. O chefe de governo aproveitou a ocasião nesta quarta-feira para garantir que o país está pronto para uma operação intensa ao longo da fronteira com o Líbano. Logo em seguida, os Estados Unidos alertaram que uma escalada no país vizinho deterioraria a segurança em Israel. Continuamos a procurar uma resolução diplomática porque não queremos ver a intensificação do conflito. Isso levaria somente a mais perdas de vidas, tanto do lado israelense quanto do povo libanês. Uma escalada prejudicaria gravemente a segurança geral e a estabilidade de Israel na região. Apesar da declaração, o porta-voz do Departamento de Estado americano, Matthew Miller, rejeitou a ideia de que uma guerra contra o Líbano seja iminente. A chegada de Netanyahu à região ocorre em meio a confrontos quase diários contra combatentes do Hezbollah no Líbano, grupo que, assim como Hamas, é aliado do Irã.